Oi. Oi. Mãe. Oi. Aqui. Tu viu? O quê? A nova namorada do canário? Menina, mas ele trocou muito rápido de namorada. Não, mas essa daí é do recorde também, né? O quê? Porque ela já traiu o canário em um mês mais do que a outra traiu em um ano. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom, que a galinha que escuta. Tô ouvindo, tá? Não. O que é isso aí? O quê? A empacada aí por causa do quê? Cadarinha que tão tudo apagada. E linha? Arinha do chão. Menina, tu não soube? Deixa eu chorar. Minha mãe tá com problema. Acho que ela foi traída pelo meu pai, né? Que meu pai era voeira e foi embora com Geralda. Aí ela foi e arrumou o Moreira. O Moreira foi lá e fez o quê? Traiu ela de novo. Aí ela ficou com problema de toque, entendeu? Acho que foi por causa do susto. Que susto? Se o susto desse toque, eu tava mais tocada que a Anitta em baile gay. Eu vejo meu boleto. Eita, vermelho. Mãe, olha só. Tô falando sério. Eu acho que a senhora devia procurar um psicólogo. Que ps... Psicólogo Farmer. Psicólogo de pobre motel que eu prefiro chorar por baixo que por cima. Cara, tu não quer acreditar, mas eu tenho certeza que isso é trauma. Que trauma? Trauma, Brito? Olha, isso acontece mesmo. Uma vez eu traí um namorado meu, ele ficou sem falar maior tempão por causa do trauma. Óbvio. Nossa, mas era pra essa comunidade estar num silêncio. Porque o que tu já traiu de homem aqui nesse morro... Só eu, né, Graça? Ai, mas isso é verdade, né? Não, mas chegou na hora certinha, né? Que tua tia, aquela vaca foi embora fofoqueira, mas deixou a fofoca no lugar. Tu deveria arrumar a porra de um homem pra ver se ficava com a porra dessa boca calada. Como, mãe? Se essa mulher não sai, ela dizia, sua vida enfiada ali vai arrumar homem, como? Ah, mas é aí que vocês estão enganadas, queridas. Que eu estou namorando e é um cara mais velho. Olha! Cara de que... Olha, menina, te juro, ontem ontem eu estava conversando com a minha mãe. Falei, gente, Daisy tá mais bonita. Agora eu já sei, cara de que ele tá namorando. Mas isso é comum, você via? Cara de que não aconteceu comigo, comecei a namorar e fiquei mais gata. Nossa, eu só queria ter 2%, viu? Da minha beleza. Não, da tua autoestima, sinceramente. Conta aí, Daisy. Tá namorando quem? De onde é que ele é? Ih, Casey, não é daqui não. Ele é mineiro. Ah, é impossível. Mineiro é impossível. Ué, por quê? Porque ele come quieto. E daí? E daí que tu não cala a boca, porra? Como é que eu vou comer quieto? Você... a porra, entende? Ai, pelo amor de Deus, chegou, né? Já deu. Chega. Chega. Já escurachou demais os outros. Vamos embora pra casa, Cato, que eu tô com fome. Cato, seu pobre é minha de toque aí? Demoramos mais de uma hora pra chegar em casa. Quem tá com o toque? Cê toca ou me toque? Ah, tá. Não tá querendo admitir, né, mãe? O quê? O quê, o quê, mãe? Quer admitir o quê? Ah, é? Então vambora pra casa. É, eu não quero. Vambora agora, mãe. Se eu quiser, eu vou. Ô, mãe, vamo. Bricha, eu tô indo. Então vamo. Daqui a pouco. Vai, graça. Vai pra porra. Pelo amor de Deus. Essa mulher tá lixando a porra da unha que se meteu na minha vida? Porra, eu vou. Passa. Eu vou. Pisa a narinha. É. Pisa a narinha. Vai. Eu vou. Pisa. Olha, sinceramente, quer dizer, eu não vou aguentar isso, não. Muito maluca, cara. Ah, não. Mãe, parou. Chega disso, mãe. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, gente? Ai, meu Deus do céu. É tiro? Pior, Maico. Pior. Pior que tiro, gente. Ah, não. É o carteiro com os boletos. Não faz carteiro de boleto, não, tá? Porque eu fui transar com carteiro. Nossa, igual o telegrama. Ué, por que, mãezinha? Curti. Ui, que uó. Ô, Maico. Na verdade, isso aí são os toques da mãe. Estão cada vez maiores. É mesmo. Os homens que eu pego não tá funcionando tudo broche? Tô me tocando direto. Mãezinha, ela tá falando de outro tipo de toque. Tem uma parada mais interna. Não, mas meus toques são bem internos. Porque o meu dedo anelar, ele é muito grandioso. Tá, 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 senhora. Eu já entendi. Vamo me poupar porque senão meu refluxo já volta todo aqui. Tá. Fala aí, dona Graça. Ai, fala. O que você tá fazendo? Agora que eu me toquei. Tá fazendo o que aqui? Eu fiz a tua internet, brother. Minha internet? Aí é moleza, né? Não, tua internet é dureza. Tá na hora de mudar de plano, aliás. Muito ruim. Eu vou mudar. Eu vou mudar de plano, tá? Um plano pra eu sumir na vida de vocês. Ah, tá. Até parece, mãe. Ai, tu não aguenta dois dias. Eu não aguento dois dias? Só um sozinho aqui que eu vou. Que isso? Vou meio ara. Hum... Que que é isso? Um plano amarelinha? Cuidado pra não cair de cabeça que vai direto pro céu. Ai, 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 ai. Eu entendi. Eu entendi. Que isso? Ela tá com esses problemas dela aí nesse estoque. Agora não pisa em linha. Tá o inferno só. Vem direto o sinal até aqui fazendo isso. Você tá falando de céu, de inferno. Aqui tá o buraco negro. Quer ver? Ah, vamo pra porra você. Vem pro.